O que é isso? É isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Uou! Boa noite, tá começando mais um programa do Jô Suado aqui, pela rede TV querida. Então, beijo do gordo! Uou! Quero Sua jaqueta mais gostosa Esse seu jeito de achar A calça jeans maravilhosa Maravilhosa! Nota! Que maravilha! Mas quem é você? Eu sou o Ivan, velho! Que Ivan! Que bordinho! Essa foi a mais boda! 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 Dá licença aqui, dá licença Eu sei o que é que você tem, meu filho Na sua carinha você tem dengue Tá com dengue? O Mago tá com dengue? Sério? O que que vai fazer pra melhorar então? Eu sou o Vian... Entendi! Tá melhor, Mago? Tá melhor? Poxa, na moral Melhorou na hora Melhorou na hora Gente, eu estive aqui com ele José Saramago Verdade Gente, o que que é isso? Um boxeador de bicicleta Vai, Jô! Tu sabe onde é que tá o Mohamed? Ali, ó! Aí, ó! Caramba! Olha ele aí! Ih! Agora não vai dar certo isso aqui não, hein? Que... Que isso, gente! Hoje eu estive aqui com o ex-lutador de boxe Bike Tyson e Mohamed Ali! E hoje na canja do Jô, um cantor genial! Que, pê, lê, pê, 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 Sputnik! Sputnik! Iiihihihi Iiihihi Réti! Réti! Gente, eu estive aqui com ele, esse cantor internacional, Renato Russo! Agora me conta o que você tá fazendo agora que você tá desempregado. Eu tô catando garrafinha na rua, Jô. Posso pegar as suas garrafinhas? Pode. Catando garrafa... Que coisa louca isso, gente! Jô! Me dá a sua garrafinha também, por favor. Claro. Você tem algumas aí? Eu tenho aqui pra você. Abra aqui o saquinho. Gente, hoje eu estive aqui com um humorista que tá se virando como pode. Garrafinha Bastos! Capricho aqui. Aqui. Vamo lá. Que isso? Isso. Que isso, Filipão? Capricho. Que que você tá fazendo aí? Tá fazendo um ensaio sexual? Não. Eu só quero que ele fotografe meu... Que isso, gente? Quem é você? Você é ator, o que que você é? Sou ator, sou ator. É? O que que você fez? Tô fazendo isso aqui, ó. Tô aqui com os dois. E como é que é o teu nome? Leonardo. E aí, Leonardo o quê? O que que eu tô fazendo? Mijando, sentar. Mijano. Mijano. Aham. E o que que mais? Tá rindo. Gente, eu estive aqui com o ator Leonardo Midian Rindo. Eu tô impressionado como é que a sua bunda é diferente, ela é maior do lado esquerdo. Ela é realmente um pouco maior do lado esquerdo pelo seguinte significado teu... Qual? Só fazer pum do lado esquerdo. Gente, eu estive aqui com essa cantora que é um fenômeno. Não. Sim. Né? Sim. Adriana com o canhoto. Ô, louco, meu. Brincadeira. Grande Jô, meu. Tanto no pessoal quanto no profissional, meu. É, meu. Que que cê tá fazendo aqui, Fausto? É, agora eu vim aqui porque eu trouxe um grande amigo meu. É, meu. Quem sabe toca sanfona na sola do pé. Eita. Gente, hoje eu estive aqui com o músico Caçolinha. Grande Caçolinha, né, meu. Caçolinha na ponta do pé. Mas o seu nome tem Camila? É. Camila? Sim, meu nome é Jefferson Camila. Não. É verdade. Jefferson Camila? Jefferson Camila do nascimento. Mas hoje você é melhor do melhor do mundo em quê? Simular aquelas meninas que fazem nado sincronizado, mas sem água. Ah, é? Ah, é? É. Oh! Sabrina Sapo e Sábio Faria! Que barulho foi esse, amor? Não sei, Sábio. Que barulhinho foi esse, amor? Você peidou? Eu não, Sábio. Eu ouvi um barulhinho, Arex. Você peidou, Sassá? Eu não, Sábio. Jura pela morte de mamãe? Juro, Sábio, seu taradinho. Amorzão! Você disse que tem uma surpresa pra mim, Sábio. O que você acha que é hoje? Não sei, Sábio. Sabe sim, porque estava no roteiro. É verdade, Sábio. De quem é este umbiguinho? Sábio. Fala assim, olá, Sábio. Sou umbiguinho e sou seu. Vai. Olá, Sábio. Sou umbiguinho e sou seu. Vai, Sábio. O que é isso aqui, amorzão? É um mamilo. Este mamilinho está feliz? Está feliz. Como assim? Você está peluda, amor. É verdade. Olha o que eu tenho aqui para animar mamilos. Ai, Sábio. Gelinho. Atenção, mamilo. Agora é nós. Ai, Sábio, que gelado. Vamos ver se vai arrepiar o mamilo ou não, amor, com esse friozinho. Ai, Sábio. Está delícia? Está gelado. Mentira. Vocês são aqueles que estão a fim de ver o peitinho de Sassá? Aqui, ó. Ai, Sábio. Olha como está ficando, amor. Ai. Apenas dizer. É a Lady Baba. Não. 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 Então quem é você? Eu sou a Letícia. Que Letícia? Letícia Babanella. Tá bom? Vamos agora correr aqui pelo bosque. Vamos. E ver se encontramos alguma surpresinha. Vamos, Sábio. Câmera lenta, vai. Câmera lenta, vai. Câmera lenta aqui para a câmera, vai. Quase o piquinho. Câmera lenta. Câmera lenta. O que é isso, amor? É um polideze. É, eu sou o melhor, melhor do mundo em ler uma historinha infantil substituindo as vírgulas, todas as vírgulas, por surtos psicóticos aleatórios. Esse é um poeminha de Ruth Rocha, toda criança do mundo. Seja Rodrigo ou Patrícia. Seja Mônica ou Letícia. Seja Pedro. Paula André. Sábio? Sábio. O quê? Eu faria. Não, qual é o meu nome? Sábio? Sábio faria. Não, não fala sábio de novo. Qual é o meu nome? Sábio? Faria. Então você faria ou não? Faria. Sábio? Faria. Ah, cabelinho. Faça, faça, vai, faça. Isso, Sassá. Fala é pra você, Sábio. Pra você, Sábio. Mais, amor, mais. Suba até o topo. Flávio. Márcia. Quem é agora? Reginaldo. Geraldo. Quem tem aí? Quem tem aí? Edwitz. Oi, oi. Oi, oi. Oi. Eu, oi. Oi. O que é isso?